Pode ser Asray, não tem problema, eu gosto deles também. Tá, vamos lá, agora cria o nosso rapaz aí, né? Fala aí pra mim o número de 1 a 10, gente. Número de 1 a 10. Vou fazer o aleatório. Três só? Um, dois, três. Tá aí o nosso rapaz, então. Esse é o nosso rapaz. Não gostei do cabelinho, eu vou mentir não, esse cabelinho aqui tá meio memes. Mas vai esse cara aqui, velho. Tá, vamos lá. Eu nasci em uma família de familiares de um emir, guerreiros escravos, mercadores urbanos, fazendeiros de oásis, beduínos ou bandidos de becos urbanos. O que você escolheu aqui vai definir como é que vão jogar, hein, velho? Vamos lá, por favor. Seriedade. Bandidos. Ok. Seu pai trabalhava para um Fitchwee, um dos homens fortes que mantém a ordem nas áreas mais pobres das cidades vizinhas do oásis. Ele dava fim a coerelas causadas por terras, dados e insultos, impondo autoridade com o cajado tradicional dos Fitchwee. Próximo. Quando criança, você chamava atenção por suas habilidades de liderança, sua força bruta, sua atenção aos detalhes, sua aptidão para os números, seu jeito com as pessoas ou sua habilidade com cavalos? Já escolheu um já, Arthur? Vou deixar outro para você escolher. Liderança, ok. Se a gangue de lobinhos que você compunha quando a criança tivesse um alfa, com certeza seria você. Todas as outras crianças seguiam as suas ordens e brincavam onde e como você mandava. Sem falar nas travesturas que você arquitetava. Ok. Como todas as crianças da aldeia, você ajudava nos campos. Você também pastorava as ovelhas, trabalhava na ferraria do vilarejo, consertava os projetos, colhia ervas na natureza, caçava animais pequenos ou vendia produtos no mercado. Tá, o reverso eu escolheu. Falou primeiro. Vai deixar o reverso pro pro, vai só a mesma coisa, então não faz quem falar. Arthur também eu escolheu. Caçava? Caçava animais pequenos. Você acompanha um caçador local na jornada pela mata, ajudando-o a montar armadilhas e capturar animais de pequeno porte. Vamos lá, alienígenos. Esse é você que escolhe, hein. Como jovem crescendo em Caurádia, a guerra nunca esteve muito longe. Você treinou com a cavalaria, ficava de guarda com as guarnições, carvogava com os batedores, treinou com a infantaria, se juntou os caramossadores ou marchou com os seguidores do acampamento. Lance a braba. Cavalaria. Você jamais poderia comprar o aparato por conta própria, mas sua habilidade de ir na cavalgada, opa, levou um senhor local ali e emprestar um cavalo e equipamentos. Você entrou para a cavalaria com a orassada, treinando com a lança. Tá, esse daqui, se tiver mais alguém no chat aí que tá com vergonha, vai escolher. Essa é a hora. Antes de você embarcar em uma vida de aventura, o seu maior façanha foi... Você derrotou um inimigo em batalha? Você salvou a sua aldeia de um enchente? Você investiu dinheiro em terra? Você caçou um animal perigoso? Você empreendeu uma funga célebre na cidade? Você tratou bem as pessoas? Galera que tá no chat quietinha aí... Essa é a hora de aparecer. Caçou? Tá bom. Tá, o Marco escolheu o caçou, já vale também. Lobos e ursos são uma ameaça constante aos rebanhos do norte da Calrade, enquanto hienas e leopardos causam problemas no sul. Você acompanha um grupo de habitantes do vilarejo e disparou um projeto que derrubou a fera. Ok. Assim como muitas famílias de Calrade, a sua teve a vida afetada pela guerra. A sua lar foi devastada pela passagem de exército após exército. Por fim, você vendeu a propriedade da família e partiu com o pai, mãe e três irmãos pela outra cidade, que pelo que você ouviu falar, era muito mais segura. No entanto, vocês não chegaram ao destino. Pelo caminho, a estalagem em que vocês estavam hospedados foi atacada por saqueadores. Seus pais foram assassinados e seus dois irmãos mais jovens foram levados, mas você e seu outro irmão sobreviveram. Por quê? Porque eu subjoguei um saqueador? Porque eu os rechacei com flechas? Porque vocês partiu na galope e o cavalo foi veloz? Você enganou os saqueadores? Ou você organizou os viajantes para uma debandada? E aí? Flechas? Isso aqui eu vou pegar a maioria, então cada um fala um aí, velho. Vou escolher a maioria, já que todo mundo já falou aí da galeta ativa no chat. Temos um voto para flechas. Escolham. Galope. Um voto para galope e um voto para flechas. Tá, um voto para flechas, dois votos para flechas agora. Um para galope e um para organizou. Tá, temos três para flechas, então flechas ganha. Você empunhou um arco e atirou algumas flechas na direção dos saqueadores. Eles fugiram para se proteger, dando você a oportunidade de fugir com o seu irmão. É isso. Sutaim, meu nome. Tá, vou fechar o olho aqui, velho. A Root War não é um nome árabe, pô. Kundal. Kundal eu acho que é um nome bacana. Pode ser árabe. Esse vai ser meu nome. Fechou. A gente vai suzerando. Só vou reduzir o dano aqui para 50%, porque senão a gente toma hit kill de qualquer coisa. E é isso. Coloca o nome de árabe. Árabe ou árabe. Lógico. Isso parece como um campo de treino de treino para as legiões. Talvez nós possamos gastar algum tempo e arrastar nossas habilidades. A prática pode vir em Andy quando se juntarmos com os raiders. Não temos tempo a perder. Se nós dividirmos, aproveitamos o melhor do tempo. Você é seguro disso? Sim, tempo é fundamental. Tudo bem, então. Deixe-nos dividirmos e procurar os pequenos separadamente. Eu vou te enviar uma palavra se eu o encontro antes de você. Uma das coisas, irmãos. Nós queremos que as pessoas nos façam seriosamente. Nós podemos levar os homens em uma batalha. Vamos dar uma família um nome e um banner, como os nobles fizeram. Pode deixar, amiguinho. Vamos lá. Bandeira. Qual será o meu símbolo de bandeira? E o nome de família? E minhas cores. Algumas horas, para sair do local de treino, você encontra um homem ferido sob uma árvore. Você divide sua água com ele e tenta fazer curativo da melhor forma possível. Ele conta que é médico viajante. Para agradecer sua ajuda, ele lhe dá um pequeno artefato de bronze, que, segundo ele, foi lhe dado como pagamento por um guerreiro que disse apenas que era relacionado à loucura de Neretsis. Eu suspeito que talvez seja de grande valor. Você decide investigar. Ok. No primeiro dia de verão é de mil e oito. Tem quase cinco pontos de artefato que Deus mencionou. Qual é o seu nome da minha família, amigos? Nome da família. Seriedade. Banezus é um nome legal, até. Família árabe, não. Não, aí é foda, né? Ah, tá saindo alto tutorial agora que o jogo lançou de verdade. Habib sem esfria, aí é sacanagem. Mas a esfria do Habibs é horrível hoje em dia. Nossa. Cavalgantes, né? Eu vou deixar esse Banezus por aí. Vamos ver a bandeira aqui. O Jin é muito asiático, né? O que a gente tem aqui de símbolos? Falaram aí um escorpião ou uma lua crescente, vermelha amarela. Olha como é que fica, vermelha amarela. Tem escorpião, né? Tem escorpião aqui. Acho vermelho muito Vlândia. Nada, ao contrário. Aí sim, bandeira dos Illuminatis, porra. Vamos lá. Nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã-nã. tem esse bobo da corte aqui tem um símbolo de esparta aqui também a gente começa com o símbolo de warhammer claramente não vai encaixar cachorro a gente tem esse cachorro o jacarezinho também fica legal hein curtiu o jacarezinho aqui velho esse cara velho, não sei se tem esse cara velho jacarezinho? jacarezinho? então vamos jacarezinho deixa eu salvar aqui árabe porque vermelho? ah porque é isso né velho vermelho é uma das coisas que os azaray usam aí até que eu posso colocar aqui arma de haste aparentemente vou colocar cavalaria então põe esse aqui pra bufar cavalaria e... faltaria causar mais dano cavalaria não sofreu menos dano de arca, melhor isso quanto a foco vamos colocar aqui vamos colocar aqui pergunta qual que vai ser a minha minha gameplay vixi, tá tendo jogo hoje velho tá tendo uns low gritando na rua aqui e aí eu comecei de novo velho tirei aquele mod realismo que tava cagando tudo qual que vai ser qual que vai ser meu estilo de gameplay velho vamos seguir as leis normal igual da outra vez quem tava jogando qual que vai ser tá tudo caro aqui pra vender tá tudo caro aqui pra vender sal tá barato sal tá barato eu tô tentando ir lá pro Zazeray velho pra montar exército lá só pegando umas coisas no caminho aqui pra eu poder sobreviver né esse negócio já tá com a distância eu nunca falei isso e aí couro muito caro couro então é pra eu ser bonzinho né senhor diplomático eu não vou nem usar as paradas do mod de bandido aqui hein tô deixando vocês decidirem como é que eu vou jogar a primeira coisa que eu tenho que fazer tem que falar com os nobres lá depois os nobres só manda mensageiro depois e olha lá tá carente filho? cara cara é que ser um senhor diplomático que tem essa maligna não dá certo esse jogo velho não tem tanta liberdade assim ou você não segue a lei e é odiado por muita gente ou você segue a lei e aí e aí e aí é que não tem como enviar assassino também né pra enviar assassino tem que subir no rank de no caso eu sou assassino na verdade né quando eu subo no rank de crime na cidade e eu posso entrar numa 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 num castelo e matar alguém vai lá alienígenos e aí 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 Passar aqui, aqui tem algum nome que eu tenho que falar, aparentemente. É, só não vou pagar pra falar com ele, né? Porque 800 é o jeito que eu tenho, pô. Só se tá barato aqui de novo, hein? E aqui não vende mula. Vai ser um comerciante desse jeito. Ah, não, velho. Vou ter que negociar aqui, né, velho? Vou embora. Já tô no prejuízo. Já tem que pedir pra arena aí, então, vamos. Agora tive que colocar outro mod que balancei o torneio aqui, porque o que fazia da outra vez era o mod realista. Pode virar uma escenária de grandes nobres? Posso até posso, mas tem que pegar levei um primeiro pra isso. Ah, arena que eu falei, das arenas, arenas mudadas. Legal, Zé, pô. Falei. Falei. Ah, we sold those bastards! Morra, fracassado! Eu tenho todo o meu dinheiro aqui, mas eu acredito, hein? Fique! Nice! Fiquei! Cadê o cara? Ah... Bom, escudo é tranquilo. Botas chapeadas, decoradas. Agora que eu tenho mais dinheirinha, a gente pode fazer um investimento aqui de compra. Caraca, poros fica aonde, velho? Eu vi que tá barato, velho. Ah, eu precisava de uma coisa pra carregar, aí ficava assim. É isso. Poros, se não me engano... Ah, é aqui. É lá onde eu tava, praticamente. Mas deve valer bastante aqui embaixo também. Finalmente, chegando na minha terrinha. Agora a gente começa a montar exércitos de verdade. Ah, porra. Cavalo é muito caro. Já falei no primeiro. Reinar tropas. Não esquece de recrutar cavalo agora, velho. Muito caro. Tá interessado num vinho aí não, amigo? Ou num sal? Só citar. Essa botinha eu vou usar. Preciso encontrar trabalho. Preciso encontrar trabalho. E mais importante, preciso de um camelo. Deve ter uns bandidos do deserto. Ainda é mais que um, até. Esse cara ia dar um renome bacana se conseguir matar eles. Não sei se meus recrutos seriam pários para tal desafio. Vamo ver, vamo ver. O problema é ser atacado pelos outros depois, mas vamo lá. Porque essa área aqui é muito boa ficar farmando bandido. Quando você tem um exército que consiga dar conta. Cinco infantarias. Cavalry! Follow me! O daí já se matou ali, hein? Vamo rolar pra ele. Ah! Não! Vamo no castro. Vamo se matar sozinha. Toma! Meu Deus, meu filho. Para de ser bloqueado pelos caras ai, velho. Toma! Guardar o treinamento? Não! Guardar o treinamento é você fazer eles saindo porrada. Esse é o treinamento, a vida ensina. Puta aí, agora o cara morreu. Amigo! Não morra! Ah, só a mascota, de boa. Toma! Toma! Ah, vou pegar esse arqueiro imperial, é o que eu tenho de arqueiro por lá. Corres de vestida, sim. Hum... Provavelmente vou usar arco nessa brincadeira, velho. Então... Onde é que é o que eu tenho mais? Nossa! Tem muito grande jeito dessa região, né? Pena que é muito caro recrutar essa cavalaria. Bom, a gente esconderijo deles. Vamos lá rapidinho, que senão vai morrer a gente. Tô com uma lança no cavalo, sim. Mas eu não sei se ela consegue ser de duas mãos. Atende-se. Atende-se! 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 Mas faram os dois, é... Quase que eu fui. Infector, dê eles a dor! Vamos lá! Boomer, avançando! Estou com medo de tomar um hit e caíram no chão morto A gente não faltaria resolver essa TGT Vai, faltaria, boa sorte Vá, faltaria! Vá, faltaria! Vá, faltaria! Vá, faltaria! Vá, faltaria! Vá, faltaria! Vá, faltaria as missões nesse lugar, gente Vá, faltaria! Vá, faltaria! Tem que ter mais caro que eu paguei lá em cima Acho que já Aproveitar e vender aqui Pelo menos lucrar um pouquinho Pelo menos lucrar um pouquinho, né? Tem que ter um torneio aqui também Vamos aproveitar Levemente machucada da vida aí, mas faz parte O cara é 4 contra 4? Franco aqui? Gente, calma aí, eu não corro tanto assim não Boa! Tchau! 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 Ela tava te procurando, amiguinha Toma! Na testa Na testa Tchau! Ui! Cana-la! O que é o problema que você está tendo aqui, meu caro Caridio Carpinteiro de Rodas? A matéria-prima é a cara de mais saná-la. Inclusive, eu devia ter visto ali no mercado o que tinha de item. Acho que eu só vendi, mas não olhei. Opa! Chega mais, amiguinha. Sou com Down. O que é a loucura de Neretsis? Essa foi o que algumas pessoas chamam de a grande batalha de Pendryk no ano 1077. O Imperador Neretsis comandou um exército com a companhia de Kozaitis e a Serrei para enfrentar uma coalizão de estúrgios, batalianos e vlandios. Foi um desastre para ele. Afinal, ele perdeu a vida, mas os vitoriosos não saíram muito melhor. Entendo. Pode contar sobre a batalha? Uma tragédia que fez apodrecer as raízes de todas as grandes famílias de Kaoradi, inclusive a nossa, muito longe da batalha. Vamos dizer que o Império estava declarando guerra aos estúrgios, ou talvez o contrário. Para mim, não tínhamos interesse nenhum na contenda, mas Nimir, um herói jovem e impetuoso do Banu Sahan, me pediu permissão para encabeçar um grupo de jovens guerreiros cedentes de glória. Fazia um bom tempo que o Império nos deixava em paz. Neretsis estava oferecendo prata por homens. Então eu pensei, por que não? Quem nos ajuda o Império? Ah, eu devia saber. Na guerra a melhor decisão é se meter o menos possível com eles. Então Nimir foi, lutou e ganhou a glória, mas muitos de seus homens morreram, principalmente os do Banu Kildi. Ele se tornou arrogante e presunçoso. Com isso, bem, esse foi o começo da grande animosidade entre os Sahanes e os Kildis. Mas vou deixar o resto da história para o outro que começou a contar. Ok? Cadê Paranauê? Cerveja está barata aqui, velho. Poderia levar uma cerveja para vender. Tá bom para vender aqui em... quase. Não é tão longe, velho. Por detalhe vale vender. E, Meg, boa noite. Vamos ver se esses preços são verdades mesmo ou é fake news. Ah não, o preço está bom aqui. Eu paguei 50. Na verdade, calma. Estava no lugar errado. Quase que eu descarto toda a cerveja. Vamos ver se esse aqui bate nos bandidos agora para formar um renome. Vamos ver se esse aqui bate nos bandidos agora para formar um renome. ... Calma aí que a qualquer momento eu vou atacar e ele vai aparecer 80 grupos em volta. Ataque 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 Infectory Vem cá Vem cá Essa é a minha cabalaria. Se pegar esses a isolar vocês conseguem. Essa é a mesma força que vocês, em teoria. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim! Isso é uma unidade de elite, velho? Ah, o salário dele é 2 a mais só. Tá tranquilo. O bom de esses bandidos diferenciados é que o loot deles é bom. Preciso recrutar 1 que eu perdi 1 na batalha. Sim, sim, mas é que tá aqui machucado, ó. Tá vendo? Agora tá o número antes do W ali que eles estão machucados, então eles vão só recuperar e voltar com o tempo. Vamos lá. Esse cara corre, velho. Caralho! Aí a Patrugia mata. A sua missão de treinar tropas é triste demais. É a pior missão. Essas ferramentas dá pra fazer, mas você vai pagar o quê? Trinta e sete barris de peixe. Trinta e sete barris de peixe. É... não vale a pena. Se eu pego umas coisas pra vender dali de Ortizia pra cá. A doit ser uma possibilidade dela. É... não vale a pena. Esse cara. É isso. 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 Tem uma coisa que a gente tem que ver. É isso. É isso. Tem uma coisa que a gente tem que ver com as minhas vai. Minério de ferro, Sanala está comprando por R$74,00 Nesse caso, levaremos até lá Um cavalinho só para aumentar a carga O grão está caro aqui, hein, cacete Inclusive, peraí Já tem meu vinho aqui, mas aqui está muito caro, Sanala está comprando por R$276,00 Quanto que está um vinho aqui? R$87,00? Eu vou à beira da falência, mas eu vou Tem que chegar em Sanala Paralinho quase vendeu os itens que eu peguei dos bandidos Que eu esqueci de vender Não sei se tem tudo que pode vender Sanala está melhor que a minha, aparentemente Cerâmica, Sanala está comprando por R$303,00 Se isso for verdade Tem muita coisa para vender em Sanala Fato ou mito? Olá, Sanala, vim barganhar Por favor, que seja verdade Bom, vim está realmente mais caro Não está mais caro quanto eu paguei, mas... Minério de ferro está caro Pode vender tudo E eu vou levar embora daqui Minério de prata está baratinho, R$60,00 só Vamos ir aqui para a Quazeira, que eu não fui para lá ainda Se a caravana vender primeiro, ela reduz o preço do mercado? Cara, em teoria sim, velho Porque normalmente quando um item está muito caro É porque está em falta naquela região Se chegar uma caravana e vender Aí meio que supra a falta É para fazer isso daqui Vou ajudar a levar os caras até... A região deles lá Nosso vovô nisso Nosso rebanho se passa essas encostas Desde o tempo do pai de nossos pais Pouco nos interessa um canário endinheirado Deu bolsa cheia de prata para outro canário endinheirado Não nos importamos com títulos, leis, nem nada disso Costumes são costumes e nós não vamos em lugar nenhum Você pode levar sem satisfação até seu senhor Ou a quem ele vendeu a terra Lei diz que o comprador tem direito se você tem que sair Porra Primeiramente, comércio O preço ainda não está ideal aqui A cerâmica está interessante Vou levar, 120 Camelo de caravana Eu sou levemente tendencioso A usar camelo de aceraia Porque camelo, infelizmente É muito legal ter um camelinho Olha que sensacional, melhor bicho Camelo é maravilhoso E eu estou sem cela Vou ter que montar no lombo Vou levar o camelo Para fazer esse Torneio aqui Brafoneira de esquema de bronze Seja lá o que for isso Já viram aquele vídeo Aquele meme Que vazou do tiktok Da galera falando Como é que funciona Quando aparece uma Uma filmagem do deserto Em filmes Cara, é muito bom Deixa eu ver se eu acho Vou mostrar para vocês aqui Que tem esses mega estereótipos Em filmes de Hollywood Quando vai mostrar Alguma região do mundo Que é sempre de um jeito específico A câmera Os efeitos Vamos lá Voltar para a briga Eita porra A gente está brigando no meio do oasis Isso é foda Ô louco, eu errei Como pôde errar Eu estava tão perto T-Bag Cyberpunk Persão é uma zoia Tem até medo Com esse título Tem até medo Daqui a pouco tem que vir uma coisa para o jantar Acho que depois tornei Vou laver Porque eu não jantei ainda Estou com fome Arwa Essa arwa é uma nobre Foderástica Que eu me lembro Foderástica No Legenda por Sônia Ruberti